Hoje, sexta-feira, e ainda continua a mega promoção de aniversário aqui da Cometa Hyundai no município. A gente vai conversar agora com o Giovanni Rodrigues, que é supervisor de vendas aqui no município, que vai explicar mais pra gente como que vai continuar essa programação hoje, sexta-feira, e também amanhã, sabadão. A gente quer agradecer a todo mundo e por isso estamos fazendo este evento, numa forma de agradecimento, um super evento, um dos melhores de feirão da concessionária da Cometa Hyundai, feito aqui em Rolim de Moura. Hoje nós estamos trabalhando com a linha de taxa zero, nós estamos hoje com o HB20 com taxa zero em até 24 vezes, e toda a linha Creta em 24 vezes com taxa zero, isso é somente na Cometa Hyundai. Foi um dos melhores feirões que a gente está fazendo, muito movimentado, nesses dois últimos dias foi um sucesso de venda, atingiu a nossa expectativa, passou a nossa expectativa de vendas, mas ainda temos hoje e amanhã, sexta e sábado, nós vamos estar trabalhando durante o dia completo, à noite também, até um período de umas 8 horas, então eu quero convidar vocês a virem para cá, prestigiar com a gente, trazer a criançada para brincar no pula-pula, tomar um delicioso café da manhã, e lembrando também amanhã que nós vamos ter o B4 Brasil, aqui em Rolim de Moura, é uma inspeção gratuita de até 10 itens no veículo, e uma ducha rápida, e o cliente não paga nada por isso, e não precisa ser o cliente só da marca. Você de Rolim de Moura, você da região de Alta Floresta, da Zona da Mata completa, é nosso convidado especial para vir aqui participar conosco, hoje e amanhã, lembrando que amanhã tem inspeção gratuita aqui em Rolim de Moura, então aproveita, vem para cá, você é o nosso convidado especial. Amanhã nós vamos estar com horário aqui até as 6 da tarde, provavelmente ainda fica alguém até umas 7 da noite, mas até as 6 é confirmado, para você passar aqui, muitas pessoas estão trabalhando sábado, de meio dia para tarde, já ligaram perguntando, eu vou ter de trabalhar, só saio depois do período do trabalho, então a Comentaria Hyundai, pensando nesses clientes, vai estar aqui até as 6 da tarde amanhã. Nós estamos na 25 de agosto, saída para a Pimenta Bueno, para mais informações no 3442 2558.